Olá, crianças! Mais um domingo do mês de maio que nós vamos agradecer! Isso mesmo! Falar muito obrigado para Deus e falar muito obrigado para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque gratidão é reconhecer, é demonstrar que você reconhece o que as pessoas e o que Deus fez por você. Isso mesmo! Vocês se lembraram dessa semana? De prestar atenção em coisas que a gente pode agradecer, não importa se estamos vivendo um ponto alto ou um ponto baixo. Importante, né? Hoje, nós vamos continuar falando sobre esse tema que a gente escolhe agradecer e a gente quer celebrar. Quem aqui não gosta de uma festa? Festa de aniversário, festa de Natal, festa de Páscoa, tantas festas que a gente tem porque a gente gosta de comemorar, não é verdade? E lembra como que era o nosso versículo? Quem será que conseguiu decorar? Salmo 136, versículo 1 Muito bem, vocês estão indo no caminho certo, hein? Até o final do mês, todo mundo vai ter decorado. Parabéns! E hoje eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa que a gente já falou bastante aqui. Davi, vocês lembram quando Davi foi escolhido para ser rei e ele foi ungido? Ele ainda era jovem e demorou muito tempo até Davi se tornar mesmo rei. Lembra? A tia já até contou aqui histórias de como Saúl, que era o rei, perseguia Davi, que ia ser o futuro rei. Mas esse tempo passou e chegou o tempo de Davi ser rei. Ah, Davi estava muito feliz. Só não estava tão feliz porque faltava em Jerusalém a Arca da Aliança. Arca da Aliança? É. Arca da Aliança era um baú feito de madeira coberto de ouro. E dentro desse baú existiam objetos que lembravam para o povo de Israel a presença de Deus. Então lá dentro daquele baú foram colocadas as tábuas dos Dez Mandamentos, um pote com maná e uma vara florida de arão. Ali, aqueles objetos faziam com que o povo lembrasse que Deus estava sempre com eles. Mas essa Arca não estava em Jerusalém e não estava com o povo. Estava com o povo inimigo, os filhos de Deus. E Davi então, quando ele se tornou rei, era o primeiro plano de governo dele. Vou trazer a Arca da Aliança de volta para os israelitas. E Davi começou a fazer um planejamento. Já ouviram essa palavra, né? Um plano. Ele primeiro pensou em construir uma tenda muito bonita para que quando a Arca chegasse, ela pudesse ficar guardada ali naquele lugar. Depois ele organizou os soldados para irem até os filisteus e tomarem a Arca. Depois de tomarem a Arca, enquanto eles estavam no caminho, algo aconteceu e a Arca ficou parada no meio do caminho. E Davi, agora a história que a tia vai contar é a partir desse ponto. Quando ele foi na casa dessa pessoa para buscar a Arca, Davi reuniu pessoas do povo, soldados, vários cidadãos ali de Israel para irem buscar a Arca. Fizeram uma marcha e quando chegaram lá e pegaram a Arca, Davi ficou tão, tão feliz porque ele ia levar de volta a Arca para a cidade de Jerusalém. O povo de Israel poderia de novo ter aquele objeto que lembrava a presença de Deus junto deles. Davi ficou tão feliz que ele orou, ele agradeceu a Deus e ele fez um culto ali naquele lugar, no meio da estrada. E não só isso, Davi dançou. É, sabe que nem vocês fazem quando a tia Karen canta? Foi isso que Davi fez, é, ele dançou. Ele estava muito feliz. E ele chamou as outras pessoas para cantarem com ele, dançarem com ele. E eles foram caminhando, levando a Arca até Jerusalém, cantando, dançando. E quando entraram na cidade, as pessoas saíram nas ruas e começaram a ver aquela festa. Uau! A Arca está voltando para Jerusalém. E todo mundo começou a assoviar. Ixi, sou péssima de assovio. Mas eles assoviaram, eles cantaram e eles dançaram. E Davi, que era o rei, começou a dançar muito alegre, muito mesmo. Estava todo mundo alegre. Não, todo mundo não. Quase todo mundo alegre. É, lá na janela, estão vendo ali? A esposa de Davi, Milka, estava vendo só de longe. E pensando assim. Ai, Davi, que vergonha, hein? Você não está se portando como um rei. Ai, que mico, dançando desse jeito. Ai, que coisa horrível, misturado com o povo. Nossa, e a roupa que ele está usando? Ah, credo, Davi, nem para usar uma roupa de rei. Usando essa roupinha aí. Ai, nossa, que vergonha. Todo mundo feliz. Só a esposa de Davi, que estava achando tudo aquilo muito ridículo. E ela até pensou assim. Nossa. Ai, nossa. Davi, credo. Não estou gostando de nada disso. Nem parece, rei. Fica se portando assim, dançando no meio das pessoas. Mas Davi estava muito feliz. E ele nem sabia o que estava acontecendo lá com a mulher dele, né? E ele continuou dançando, dançando. E chegaram até a tenda. E deixaram até a arca lá dentro da tenda. E estavam muito, muito, muito felizes. Então Davi foi para casa. Quando ele chegou em casa e encontrou a esposa dele, com aquela cara amarrada. Ele falou, oi, Milka. Você não está feliz? E a Milka então falou para ele. Nossa, Davi, que ridículo. Você viu como você estava dançando lá no meio das pessoas. Sem usar uma roupa de rei e dançando lá no meio do povo. Ai, isso aí foi muito ridículo. Isso foi muito mico, né? Então Davi olhou bem para a esposa dele e falou assim. Eu dancei e celebrei por aquilo que Deus fez. E eu vou sempre agradecer, vou louvar e vou dançar para aquele que fez todas as coisas. E que faz todas as coisas. E que me tornou rei. E é para ele que eu vou dar o meu louvor. Olha que bonito que Davi fez. Davi queria dizer para a esposa dele que aquela conquista de trazer a arca até Jerusalém. De vencer os inimigos, de construir uma tenda. Aquilo não era um feito dele, Davi. Mas aquele era um feito de Deus. E ele, Davi, escolheu celebrar, fazer uma festa por aquilo que Deus fez. Por ele, para o povo de Israel. Enquanto a esposa dele tinha escolhido se importar com o que os outros iam dizer. Com a roupa que estava usando, com a dança que estava fazendo. Davi tinha escolhido agradecer. Tinha escolhido celebrar aquilo que Deus tinha feito. E a gente? O que a gente está escolhendo? Será que a gente está mais preocupado com o que os outros vão dizer? Ou será que a gente está preocupado em louvar, em agradecer, em celebrar ao nosso Deus. E por tudo que ele tem feito? Vamos abaixar nossa cabeça. Vamos orar e pedir a Deus. Para ele nos ajudar. Todos os dias escolhermos dar graças. Escolhermos celebrar aquilo que ele tem feito por nós. Feche seus olhinhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por que o Senhor me criou. Muito obrigada por que o Senhor me ama. Muito obrigada por que o Senhor mandou Jesus para ser o meu salvador. Para ser o nosso salvador. Obrigada pela vida que a gente tem em Jesus. Muito obrigada pelo perdão que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos celebrar tudo o que o Senhor faz. Ajude-nos a lembrarmos, a compartilhar o quanto somos gratos pelo Senhor. Senhor, nós choramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O que a gente está fazendo? Será que a gente está lembrando de celebrar aquilo que Deus fez por nós? Aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa família, mesmo que as pessoas falem Hum, nossa, ai. Mas o que a gente está procurando se importar com o que as pessoas pensam? Ou com o que nós queremos mostrar para o nosso Deus, o nosso coração, cheio de gratidão por tudo que Ele fez? Nessa semana, eu vou dar um desafio. Pense com a sua família, e aí com seus irmãos, com seus pais, como você pode compartilhar, como você pode demonstrar que você é grato a Deus por tudo que você tem recebido. Mas principalmente, pelo grande amor que Deus tem por nós. Procure mostrar para os seus vizinhos, para os seus amigos, que você é muito agradecido porque Deus nos ama. Uma boa semana para vocês e que Deus nos abençoe!